E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos aqui de volta para jogarmos o iniciozinho, galera, de outro jogo em português traduzido aqui de GBA. E dessa vez um jogo que provavelmente ninguém conhece, uma franquia que talvez a maioria nunca tenha ouvido falar em toda a sua vida, mas que eu, galera, resolvi jogar porque tem uma nostalgia aqui pessoal da minha pessoa. E essa frase foi extremamente redundante, porque o pessoal é da sua pessoa. De toda forma, galera, vamos jogar aqui em busca do vale encantado, que é The Land Before Time. Acho que esse é o nome em inglês, que eu nem sabia qual era, galera. Que é um desenho, galera, cheio de dinossaurinhos bonitinhos, os fogos que ela assistiu quando era criança. Peraí, tá passando muito rápido o texto. David... O quê? Onde estão todos? Aí depois eu explico, depois eu explico. De onde vem a minha nostalgia. Certo, o sério está perdido, é um deserto de poeira. Meu Deus, muita, muita confusão. Spike se perdeu nos pântulos. Jesus Cristo! O que é tanta confusão logo no início? O grande vale está atrás dessas montanhas. Achamos nossos amigos e voltaremos para casa. É isso aí, vamos lá. Vamos achar nossos amigos e vamos voltar para casa. Estamos na fase 1 de 1. Antes de apertar a start aqui, que o negócio está meio frenético. Eu vou explicar, galera. Não, vamos começar o jogo, né? Porque eu não sei se esse jogo... É, é de plataforma, aparentemente. Eu tenho um passarinho, galera, comigo, além do pequeno dinossauro. Este jogo, galera, aqui, é uma galera dessa franquia. Eu conheço ela porque eu assistia o desenho que ele passava na Globo, nas manhãs de sábado. Eram vários filmes, galera, desse negócio. O que é isso aqui? Olha como ele pula esquisito. Eram vários filmes, galera, desse negócio, dessa franquia. E eu assistia e gostava bastante. Ok, eu mato. É tipo o Mario mesmo isso aqui. Como é que faz eu pegar aquilo lá em cima, né? Vou fazer uma coisa com esse pássaro, galera. Esse pássaro está por cima de mim. Eu não posso interagir com o pássaro, clicando vários botões aqui para ver se eu consigo tomar a franquia do pássaro. Mas não parece ser o caso aqui. Como é que é? Maravilha. Ai, meu Deus do céu. Não tinha visto esse cara chegando. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de plantas para a minha pessoa. Pega essa aqui de cima também. Vamos lá, dinossaurinho. É um jogo de plataforma, galera. Não conhecia absolutamente nada desse jogo. Acho que quem conhece esse jogo, tá sem ciência? Não sei se tem essa pessoa que conhece esse jogo. Não do bem, mas joguei muito. Eu não sei se tem esse tipo de pessoa. Ah, droga. Morri legal aqui, né? Não é um jogo famoso. É um jogo conhecido. A franquia, como eu já falei, é bem desconhecida. Só estou jogando, de fato, porque está em português. E porque é saudosista para mim, né? Já que eu assisti os jogos aos sábados na TV Globinho Extinta, galera. Falecida TV Globinho. Que nos deixou para a entrada do encontro com Fátima Bernardo. Aquilo que é maravilhoso. Vamos lá, então. Onde é que eu voltei aqui? Eu não estou nem me identificando, galera. Ah, me identifiquei agora. Esse dinossauro não vai me atacar aqui, né? Enquanto eu ficar nessa posição, tranquilo. Só deixa eu fazer. Ok. Espera aí. O que eu tenho que continuar subindo? Ou posso cair agora? Acho que não posso cair agora, não. De fato, não podia mesmo. Eu voltei lá para trás, maluco. Eu estou com a vida só. Oh, droga. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Vamos lá, então. Então, você tem que treinar um pouco mais agora o meu duplo pulo. Sinto que eu não estou ainda na melhor forma com ele. Para quem não sabe também, galera. Agora eu jogo o jogo em uma velocidade duas vezes acima do normal. Então, isso também é uma dificuldade. Estou inventando desculpas, obviamente, agora para garantir que meu desempenho baixo não seja apenas, né, atribuída a minha inaptidão, que é o fato principal. Ok. Como é que eu faço para subir aqui? Ok. Estou ficando nervoso agora, porque eu só tenho uma vida aqui. Estou um pouco tenso, estou um pouco tenso. Eu tenho que vir para cá mesmo. Estou subindo isso aqui, certo? Ok. Eu acho que esse bichinho, se eu ficasse com essa madeira, eu morreria aqui. O que é isso? Acho que é um save point. Vou dar um save, galera, aqui que eu não sei o que vai acontecer agora. Eu realmente não faço a mínima ideia. Não posso perder essa bola, não. Por que se eu cair para cá? Eu acho que não adiantou de nada. Acho que nós não devíamos ter feito isso, não. Ok. Algo me disse que eu fiz errado, galera. Vamos tentar de novo aqui. Mas com muito cuidado. O duplo pulo é importante. Não nesse momento. Mas esse aqui vai ser bastante. Ok. Maravilha. Então eu tenho que me habituar a esse duplo pulo. Aqui tem alguma coisa para cá? Não, né? Só tem vazio e morte. Não sei, galera. Não sei, não sei, não sei. Vou tentar pular aqui. Opa, tem coisa aqui. Ah, não é só vazio e morte. Beleza. Ah, droga. Fui direto no bicho. Sem querer aqui. Ah. Consegui, galera. Terminei o primeiro nível. Como se fosse difícil, né? Como se tivesse uma dificuldade em relação a isso. Perfeito na fase 1 ainda, galera. A segunda parte da fase 1. Ok. O que é isso aqui? Nossa, sei lá. Deu destino. Algumas pessoas me recomendaram jogar jogos de plataforma, galera. Na velocidade normal. Para não morrer tanto. Eu acho que é uma boa recomendação. Acho que eu deveria fazer isso, inclusive. Mas, como eu sou vida louca, a gente continua fazendo errado. Vamos lá, então. Tem que subir aqui. Tem as platinhas agora me indicando, né? Isso é bom. Ok. Vou ter que subir muito ou só subir até aqui? Tá bom. Deixa eu ver se isso aqui vai me levar. Ai, meu Deus. Esse bicho. Esse aqui é o caminho certo ou o caminho errado? Olha, tem uma frutinha. Ou melhor, uma coisinha especial aqui. É bom que esse bicho não me matou. Da hora eu pensei que poderia ser perigoso pular por cima dele. Pulei meio sem querer, meio querendo. Ainda bem que deu certo. Vamos lá. Parece que não tem muito como eu continuar por aqui. Não era essa a ideia, né? Não era essa a ideia. Ainda bem que eu não consigo morrer aqui. Por mais que eu me esforce, não consigo morrer aqui. Ok. Ah, caraca. Eita, mas esse bicho aqui é rapidão, malandro. Se ele encosta em mim, eu não necessariamente morro, né? É, não é um bicho assassino. Ele é de prima. Eu morro quando eu caio. Mas contra esses bichos, eu não morro de prima, não. Meu Deus, lá vem ele. Eu voltei pra cá. Isso não pode fazer sentido. Você vai ter que descer por aqui? Não. Não tem nem como eu descer por aqui. Vou acostumar subindo, galera. Tentar encontrar o caminho de outra maneira aqui. Eu estou relativamente seguro pra cá. Tenho que ir muito pra esquerda pra cá. Ok. Opa. Cuidado aí, amiga. Cuidado aí. Tenho que subir aqui agora. Tá ficando complicado isso. Tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Ok. Agora é pra lá. E o que eu encontro aqui, além disso? Acho que é só isso mesmo. Beleza. Como é que eu chego ali? Não parece que eu estou numa boa distância pra chegar até ali. Mas estou. Ok. Ah, droga. Eu não tinha visto esse negócio. Ai, caraca. Malandro. Eu tinha ido tão longe. Mas eu tenho o meu save point, né? Não, não tenho o save point, não. Tem que começar o jogo do início. Vamos fazer o save point, galera, que eu mesmo salvei, né? Ok. Voltamos aqui, galera, do meu save point. Que é um save point lá, né? Pra frente. Melhor, lá pra trás, né? Pra frente seria bom. Ai, meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Estou morrendo com um bicho aleatório. Tá. Eu suponho que é melhor salvar o jogo aqui agora. Vamos continuando, galera. Vamos continuando aqui e ver até onde isso vai. Esse jogo acaba não sendo muito nostálgico, galera, porque... Vamos dizer assim. A minha nostalgia é do desenho, né? E o desenho não tem muito de ação. Ele tem um pouco de ação, sim. Acontece algumas coisas, mas não é nada muito plataforma. Então, apesar de se... Lembrar, né, galera, da minha infância, ele não é exatamente nostálgico esse jogo, não. Né? Não dá pra se dizer isso. Não dá pra se dizer que tem uma nostalgia aqui. Que eu estou me lembrando muito da minha infância. Olha só! Que coisa... Nostálgica, não. Que realmente é muito diferente, galera. O desenho, pra quem não sabe, consistia na aventura, galera, desses dinossaurinhos. Crianças que tentavam encontrar o Vale Encantado. Que era um vale lá especial, todo... Acho que era cheio de comida, não lembro direito. É um lugar muito bom pra se viver, né, galera. O que não seriam extintos e tudo mais era... E se passavam por dificuldades pra encontrar esse local, né? Como se fosse um oásis lá deles. E essa era a temática. Como uma boa parte, né, galera, dessas animações infantis, as crianças têm um papel bem importante na história, né? No caso, os dinossauros juvenis, os dinossauros filhotes. Que era o que nós acompanhámos e comendo esse dinossaurinho que tem aqui, galera. Os outros dinossauros que apareceram no início, mas que aqui eles não são... Como eu vou dizer... Ih, morri legal aqui. Eles não são... Eles são mais jogados até o momento. Mas devem ser mais pra frente, né? Esse aqui só é o jogo fazendo isso, não sou eu. É que aqui bugou, meu bicho. Ó, ele toda vez... Vai! Não é pra ir pra ir, não! Caraca, meu dinossauros... Por que toda vez bugam meus jogos aqui, hein? Para com isso! Ah, voltou. Voltou o meu controle. Ei, que beleza. Mas eu voltei absolutamente tudo já. Ai, caraca, eu tava lá na frente. Bom, eu já não sou um gamer assim tão bom, né? Eu sou um noob gamer. E você não me ajuda com esse negócio aqui? Tem alguma coisa aqui por baixo? Vou aproveitar que eu tô aqui embaixo mesmo, que o jogo me deu esse presente. Ou melhor, né? A emulação me deu esse presente. Pra ver o que ele tem por aqui. Tá, mas é isso então. Agora acho que vamos encerrar esse gameplay por aqui. Antes que eu morra mais vezes. Ok, boa sequência. No The Gear. Tá pegando jeito, né? Lentamente, tô me pegando jeito aqui. Nós estamos bons no jogo, exatamente. Mas estamos melhorando, melhorando. Ok, não muito. Um grande abraço a todos, então. Obrigado pela companhia e mais um vídeo aqui no canal The Gear. Espero que tenham gostado. Espero que tenham sido divertido. Me digam aí, galera. Se algum de vocês conhecia essa franquia, se já tinham ouvido falar. Se é a primeira vez que estão vendo isso. Os nossos mausados aleatórios. Se conseguiram identificar, né? Correlacionar. Porque eu acho que ainda é difícil um pouco, inclusive. Relacionar isso aqui ao desenho. Porque apesar dos personagens serem marcantes. É bem diferente a dinâmica do jogo da dinâmica do desenho. De toda forma, é isso. Se você puder deixar o clima do gostei aqui embaixo. Eu agradeço por ter compartilhado o vídeo com os amigos. Mas ainda na descrição tem as redes sociais. Meio de seguir por lá. Tem Twitter, Facebook, seguir o canal. Instagram, bagaceira tudo. Quero matar esse bicho aqui, galera. Tô com ódio agora no coração. Tô com espírito assassino aqui. Mas faltou falar alguma coisa. Se inscrever no canal. Clicar no sinetinha. Isso é bem importante também. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. Quero matar mais alguém. Não consigo matar esse voador, né? Consigo, na verdade. Mas agora eu tentei demais. Tentei demais. Fui no vazio, galera. Experiência vivida, né? No Big Gamer. No Big Gamer aí foi, né? Ambicioso. O que aconteceu? A galera morreu. Pra aprender, né? Uma lição de humildade. Abraço a todos, então. E agora sim, galera. Fui!